A água quando vem do céu, a terra guarda que não vem do céu, nada. A água quando vem do céu, a terra guarda que não vem do céu, nada. Terra guarda, molha minha mão, terra guarda, água no chão, terra água, voa esse sertão, chama, chama, chama a chuva, molha a plantação. A água quando vem do céu, a terra guarda que não vem do céu, nada. A água quando vem do céu, a terra guarda que não vem do céu, nada. Terra guarda, molha minha mão, terra guarda, água no chão. Terra guarda, água no chão. Terra guarda, água no chão. Se inscreva no canal.